O fato que está preocupando muita gente, confesso que hoje acho que fez uma curva perigosa, que é o sumiço do Bolsonaro. Hoje tem uma notícia de que ele foi até internado, o Braga Neto desmentiu, mas eu recebi até algumas mensagens aqui no meu zap, que falou, será que vai acontecer alguma coisa com o Bolsonaro para que as pessoas que estão conectadas a ele não sejam punidas no futuro próximo? Porque ele vai estar sem foro privilegiado, parece que ele está morrendo de medo disso. Em 30 anos da vida dele, ele não vai ter foro privilegiado. Então, parece que é um pânico mesmo. Como é que você vê essa situação? Porque é uma situação esquisita, o presidente desaparecer completamente, não falar mais nada, não duitar como ele fazia freneticamente. Tem duas dimensões nessa história. A primeira é que em política não existe espaço vazio. E o Lula tem que ocupar. Porque o Lula ocupando e criando fato político, esquecem do Bolsonaro. A primeira coisa é de ordem pública. O Lula tem que anunciar, por exemplo, nós vamos ter diagnóstico no dia 30, tem que anunciar segunda-feira a comissão da área de segurança. Nós temos que, em seguida, começar a falar de ministro. Antes do Natal tem que ter o ministério mais ou menos anunciado. Ou seja, ele tem que ocupar espaço. Ele tem que ocupar espaço. Isso ele está fazendo. E ele está fazendo, mas ele chegando no Brasil vai ser mais... Você pode contar com isso. Vai ser muito mais frenético, digamos, a agenda de notícias e fato político que ele vai construir. A segunda questão é o Bolsonaro em si. Eu estou dizendo que a gente tem que abafar a importância do Bolsonaro com o país que vai ser construído a partir de 2023. Agora, o Bolsonaro realmente está em depressão. As informações são muito claras nesse sentido. E é tão verdade que setores dos militares bolsonaristas e parte do centrão bolsonarista já falam que Bolsonaro não tem mais liderança do bloco bolsonarista. E como eles têm que ganhar as eleições em 2024 ou ter muito prefeito para poder, então, voltar em 2026, eles precisam ter uma liderança forte que setores militares falam que tem que ser o Tarcísio, o governador eleito agora de São Paulo. Há uma disputa muito forte no interior do bolsonarismo nessa direção. E o próprio PL vem tentando ocupar espaço porque o Bolsonaro não ocupa. Você lembra do Valdemar da Costa Neto? Esse pode ser tudo menos ingênuo. Que falou que ele ia contestar as eleições e depois desmentiu. Por que ele fez isso? Ele estava com algum problema fonético? Ninguém entendeu o direito que ele estava falando? Não, porque ele está ocupando isso, tentando criar fato político. Ou seja, ele foi e voltou porque o Bolsonaro não aparece, não tem ninguém ocupando esse espaço. E lá embaixo os fanáticos, rezando e cantando o hino nacional para pneu. Ou pegando carona no parabrisas de caminhão. Então, está desorganizado o campo. Está desorganizado o campo bolsonarista. Esse é um período de 45 dias que eles vão ter que se recompor. Então, a gente tem que estar seguindo quem é analista, com muito cuidado, checando as fontes. Não tanto pelo Bolsonaro, mas mais sobre essa disputa interna da liderança do bolsonarismo. E, do outro lado, o Lula ocupar esse espaço que o Bolsonaro deixou vazio. Tem gente que fala, não, ele abandonou o cargo. Não abandonou. Você pega a agenda dele e tem reunião com o ministro. Só que ele tem quatro reuniões por dia. Uma de manhã, duas depois do almoço. Muitas vezes com o mesmo ministro. Ele está, dentro do jeitão dele, ele está trabalhando. Como ele sempre trabalhou como deputado federal. Ele está deprimido. Ele está muito deprimido e morrendo de medo. Os filhos também, é o que a gente sabe, estão desarticulados. Eles não têm muita clareza do que fazer sem a imunidade.